Oi galera tudo bem agora conheci uma cachoeira aí escorrega agora tô indo sentido cachoeira ponta amarela é é por aqui estão vendo que essa estrada aqui cachoeira ponta amarela por aqui e vamos ver se não consegue chegar lá entendeu que eu tô olhando meio pelo mapa aqui é pelo mapa dizendo que é por aqui vamos seguir em frente vai conseguir chegar essa cachoeira é ponta amarela embora E aí Tchau. 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 Bom dia. Tchau. Você conhece a Cachoeira Ponta Amarela? Ponta Amarela? Você que fica pra frente, pra trás? Não, você vai ficar até lá na frente, pessoal. Você vai virar a esquerda. A próxima à direita. A próxima à direita? Beleza, obrigado. Tchau. 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 Vendo aqui galera, Cachoeira e Ponta Amarela, tem que ter que desce aqui para baixo aqui. Eu estou perguntando para algumas pessoas aqui, se não tiver informação, que eu acho que se perde, porque tem muita estrada ali, tem muita estradinha de terra, se perde para cima. E aqui tem bastante Chaco, Chaco tem bastante. Talvez logo agora passe um caldo e ia anunciando o pagano aí galera. Vem com a estradinha aqui né, e aqui por lá, eu não tenho uma caldo. Vem com a estradinha. Vem com a estradinha. Oi galera, acabamos de chegar aqui na trilha aqui da Cachoeira, Cachoeira Ponta Amarela, vai reparar que está aqui em cima, olha pra você ver. Cachoeira Ponta Amarela, aqui é de graça, já estou vendo que é de graça. Lá no escorrega, lá onde eu fui, lá eu paguei 10 reais a entrada, e aqui é de graça, é o público. Vou levar vocês para conhecer junto comigo a Cachoeira, Cachoeira Ponta Amarela, que eu não conheço também, é a primeira vez que eu visito ela. Vou levar vocês para conhecer junto comigo. Bora lá? Galera, vocês estão vendo aqui a Cachoeira Ponta Amarela. Dá uma olhada aí para vocês verem. Cachoeira Ponta Amarela, aqui em Analandia. As Cachoeira Ponta Amarela, aqui são tudo baixo. Vocês estão vendo? O Cachoeira Ponta Amarela. Estão vendo aqui, galera? Olha. Olha. Galera aí, vocês estão vendo aqui, é a Cachoeira Ponta Amarela. As Cachoeira, aqui, né? E Analandia, está tudo baixo. Estão baixinho demais. Mas é uma cachoeira, estão vendo? Cachoeira Ponta Amarela. Estão vendo aqui, galera? A água aqui é cheia de areia amarela. Acho que por isso que a ponta amarela que fala. Tem areia por baixo, são todas amarelas as areias. O Cachoeira Ponta Amarela. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal